Considerando o disposto na Lei nº 8.987-95, é correto afirmar que, segundo a referida lei, declarada a intervenção na concessão, o poder concedente poderá, sendo o caso, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 33 Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.